oi cara dá licença aí cara chegando pra fazer uma brincadeira estamos chegando aqui no quintal da Lili na quinta semaninha Lili e Gureira pra fazer brinquedos, brincadeiras, cantigas adivinha? e vamos chegando oi cara, dá licença a pronta aí a mesa a pronta o material vamos brincar uma aqui Oh, filha de Deus Que belezura Olha só o que a gente está aprontando aqui no seu quintal Eu peço a sua benção, Dona Lili E a sua licença Para a gente fazer aqui Brinquedos e brincadeiras Aqui no quintal encantado da Dona Lili Figureira Sabe o que a gente veio fazer aqui? Veio celebrar Quinta semaninha Lili Figureira Oh, filho de Deus Um beijão e sua benção Belezura isso aqui Belezura Cultura viva 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 Tudo se brilha Tudo se transforma Por suas mãos Que trabalham Luz da criação Cultura viva 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 Eu estou aqui no quintal da Lili Figureira, num espaço muito gostoso, um espaço que propicia o brincar. E hoje nós vamos aprender a fazer um brinquedo, mas um brinquedo assim muito especial. É um brinquedo que emite som, um brinquedo que faz barulho, um brinquedo que você pode fazer uma algazarra imensa sonora. Mas antes da gente aprender o brinquedo, eu quero saber se vocês adivinham o que é o que é. Agora uma adivinha musical. Que cantilha é essa? E lembre-se de deixar sua resposta lá nos comentários. Bom, essa adivinha, ela tem duas respostas. Acertou quem disse meu pintinho amarelinho ou o pai francisco entrou na roda. Estamos de volta aqui no nosso quintal, depois desse mistério, né gente? Depois dessa adivinha. E o brinquedo de hoje, daqui a pouco vocês vão aprender a fazer. Vai aí já ajeitando, separando aí os materiais. Daqui a pouco a gente vai começar aqui com a oficina de construção do brinquedo. E é um brinquedo especial que eu falei pra vocês, né? Um brinquedo que emite sons. Um brinquedo que dá pra você trabalhar com ele na música. Então por isso, vamos escutar uma música bem bacana agora. Vamos lá. O terceiro foi meu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza levou a mão. Da laranja quero um bom, do limão quero um pedaço. Da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. É isso aí gente, estamos aqui ó, de volta nesse quintal encantado da Lili Figureira. Na nossa quinta semaninha Lili Figureira. E chegou a hora, escuta só, escuta esse som aí ó. É este brinquedo que vocês vão fazer. E vocês vão fazer agora. Chegou a hora da construção do brinquedo aqui na quinta semaninha Lili Figureira. Olá, eu sou Fátima Santos. Eu sou, faço parte do núcleo Família Lili Figureira. E nós estamos aqui no quintal da Lili. E nós vamos hoje ver um brinquedo que eu aprendi com ela. Que é um brinquedo bem legal. Uma galinha que faz, galinha acústica. Então é esse brinquedo aqui que nós vamos ver hoje. Tem várias formas de fazer esse brinquedo. Então nós vamos aprender depois no passo a passo. Mas o mais legal desse brinquedo é assim que a gente começa a ideia. Nossa mão que vai ser o modelo da galinha. Então nós podemos fazer essa galinha com a mão fechada. Aí essa outra com a mão aberta. E essa outra com o contorno da mão. Então, na verdade, o brinquedo é único. Porque cada um tem a sua identidade, a sua mão. E nós vamos aprender então como a gente vai fazer esse brinquedo. Para começar então, nós vamos precisar de um papel. Pode ser uma cartolina, um papelão. Algum material que vocês tenham em casa. Esse brinquedo é bem legal. Porque a gente usa materiais que a gente pode encontrar em casa. Então, o meu eu vou fazer essa galinha aqui. Então, fechada. Mas vocês podem brincar e fazer do jeito que vocês quiserem. A mão de vocês é que vai ser o modelo, o guia. Então eu vou colocar minha mão no papel. E vou fazer o contorno da minha mão. Os meus dedos. O legal é que aqui eu vou arriscar um pouquinho maior o meu pulso também. Porque aí vão ser os pezinhos da galinha. Então, eu já fiz o modelo. O meu modelo vai ser esse de vocês. Vai ser de acordo com o que vocês quiserem. Daí eu vou pegar uma tesoura sem ponta. Antes disso, eu já posso acrescentar os detalhes. Está faltando, né? O biquinho da galinha. A crista da galinha. Então, eu vou acrescentar um bico aqui na galinha. Aí vocês vão fazer de acordo com o que vocês quiserem. E vou fazer uma crista na minha galinha. Então, a minha galinha ficou assim. A de vocês vai ficar do jeito que vocês quiserem. Agora eu vou recortar bem em cima da marcação. Da onde está a marca do lápis. Eu vou recortar com uma tesoura sem ponta, de preferência. E aí eu vou recortando. E como existem galinhas de vários jeitos, vários modelos de galinha, várias cores. Então, a minha galinha vai ser amarela de vocês. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Aí eu vou recortar. Aí aqui ficou um pedacinho maior, que é onde vai ser o pezinho da galinha. Então, a minha galinha eu vou pintar com giz de cera. Mas vocês podem pintar com o que vocês tiverem. Canetinha, com lápis. Daí vai da imaginação de cada um. E como existem galinhas de várias formas, eu vou lembrar das galinhas que tinha lá na roça, quando eu morava na roça. Então, eu vou fazer a galinha desse jeito. Mas vocês podem fazer a de vocês, do jeito que vocês quiserem. Então, a minha galinha. Eu vou pintar aqui a crista da galinha. De primeiro. Eu vou pintar dos dois lados, que ela vai ficar aparecendo dos dois lados. Então, eu tenho que pintar dos dois lados a galinha. Aí aqui eu já fiz a crista da minha galinha. Agora eu vou fazer o biquinho dela. Aí o bico da minha galinha. Vou fazer um molho. Agora eu vou imaginar, né? A asa da galinha, as penas. Aí cada um vai colocar a sua imaginação. E o material que tiver. Eu vou fazer... Posso colocar bastante cores aí. Vai da imaginação de cada um. Essa minha galinha parece que ela tá querendo voar. Existe galinha que choca dela ficar com a asa mais aberta. Essa minha tá com a asa fechada. Acho que ela tá querendo dar voo. Aí depois que eu já fiz, feito isso, né? Aí vocês pintaram, né? A galinha de vocês. Do jeito que vocês acharem mais legal. E aqui... Agora que já tá pronta, né? A galinha de vocês. Aí eu vou pegar a tesoura e vou recortar um pedacinho. Aqui é que eu vou... Seria os pezinhos da galinha. Onde eu vou montar, né? Vou montar essa galinha. Então, antigamente, né? Na época lá da roça, a gente usava latas, né? Latinhas de massa de tomate, né? Agora não é tão comum a latinha. Então, a gente pode usar outros suportes. A gente pode usar os potinhos. Potinhos, né? Qualquer potinho a gente pode usar. Tem várias opções, né? Esse aqui é de... Um potinho que a gente montou com canudo, né? Então, tem várias opções. Antigamente era esse, era o tradicional, né? Agora não é tão comum as latas. Então, a gente fez uma adaptação e usa outros materiais. E dependendo, né? Do material que a gente usar, é o som que vai sair a galinha. Depois a gente vai ver. Se for um copinho, é um som. Se for de papelão, é outro. Se for a lata, é outro som. Então, como existem vários tipos de galinha, existem vários sons, né? Então, depois a gente vai brincar um pouquinho com o som. Depois de feito isso, aí a gente vai montar a galinha no suporte. Esse aqui é um suportezinho de embalagem de requeijão. Mas vocês... Vou mostrar aqui pra vocês. É uma embalagem de iogurte. Então, só que essa parte aqui de furar, tem que pedir para um adulto. Não pode ser criança. Então, eu vou ter um furador e vou furar. Mas pode ser uma agulha. Pode furar com uma agulha. Pode ser com prego. Mas essa parte aqui é bem importante que seja um adulto que faça. Não pode ser a criança. Então, vou fazer um furo. Bem central aqui. Um pouquinho do... Aí vou fazer um furinho. Aí ficou esse furinho, né? Aí depois disso, esse aqui já tá furadinho. Esse aqui, se for latinha, tem que ser um furinho com prego. Bater com o martelo prego. Também é importante que tem que ser um adulto que faça. Não pode ser uma criança. Aí eu vou ter um barbante. Pode ser mais ou menos esse tamanho. De torno de 35 centímetros. Um barbante. E um palitinho. Eu peguei, né? Um palito. Eu cortei um pedacinho. Um palitinho. Quebrei um pedacinho. Um palitinho. Um palito. Então, eu vou passar esse barbante por dentro desse buraquinho. Então, eu posso ter uma ajuda de um palitinho. E passar o barbante. Aí eu vou passar esse barbante aqui. Posso ajudar com a tesoura pra puxar. Aí eu passei o barbante por dentro... Do suporte. Só não posso deixar perder a ponta. Agora aqui. Daí eu vou pegar aquele palitinho que eu tinha. E vou amarrar aqui. Vou fazer um nozinho. E vou pôr o palitinho aqui dentro. Aí posso dar mais um nozinho pra não escapar. Aí agora eu vou puxar. Tá vendo? Aí o palitinho fica preso. O barbante fica preso no suporte. Agora, então, eu já tenho esse... Isso aqui, ó. Seria também já esse passo a passo, né? Então, eu já fiz a galinha. Já montei o suporte com o barbante. Importante, né? Que tá aqui, daí ele não vai escapar a hora que eu for puxar. Agora, eu vou pegar a minha galinha e vou montar no copinho. Então, eu posso adaptar aqui se eu precisar. Aí eu vou usar um durex, uma fita crepe, alguma coisa. Só pra decorar. Então, na verdade, essa parte aqui é uma decoração. Pro nosso brinquedo ficar mais bonito. Com o garot de galinha. Aqui eu vou prender. A galinha no suporte. Depois, eu posso colocar outras cores. Pra ficar mais bonito o meu brinquedo. Aqui eu pus um. Eu já segurei. Importante esse primeiro. Segurei. Agora, eu posso brincar. De outras cores. Posso colocar outras cores. E vou decorando. Meu potinho. Aí eu posso brincar com outras possibilidades. Pode ser de outras formas. Do jeito que vocês acharem mais legal de montar. Eu vou colocar mais um aqui embaixo. Pra ficar um pouquinho diferente. Vamos colocar um azul. E aqui eu já tenho, então, minha galinha, né? Já está montada e já está bem colorida. Agora, a gente, passando a mão, é que vai sair o som da galinha. Então, esse som, eu posso escorregar a mão. Só que tem dois segredinhos que a gente pode fazer pra que o som saia melhor. Então, pode, eu posso passar uma vela. Uma vela. Se eu passar uma vela, ou um giz de cera branco, a minha mão vai deslizar melhor. Então, o som vai sair melhor. Essa é uma forma de fazer. Então, olha como que muda o som. Dá pra ouvir que ele sai mais alto, né? E cada uma tem um som diferente. Essa aqui, essa galinha, como ela é de um tubo de papelão, ela vai ter um som diferente. Depende do suporte que vocês usarem, vai ser o som. Essa parece que está choca. E essa aqui, é um outro suporte. É um plástico, mas um plástico mais duro, né? É um plástico de requeijão. Aí, dá pra vocês perceberem, né? Que tem bastante diferença do som. Vamos ver a lata, como que fica. Antigamente, a gente fazia, era com a latinha mesmo, né? Que era muito comum, lata e cozinhar. Na nossa época, não tinha tanto plástico. Então, eram mais as latinhas mesmo que a gente usava pra fazer as galinhas, né? E esse brinquedo, eu aprendi com a minha mãe, Lili Figureira. Ela era uma brincante, então ela gostava de inventar os brinquedos. E como a gente, na época, não comprava tantos brinquedos, a gente fazia os brinquedos, né? Que era o legal que a gente fazia com ela os brinquedos. Então, era muito bom. Fazia pra brincar. Vamos ouvir a lata. Agora, tem um outro segredinho, né? Um outro truque. Então, esse da vela, a gente geralmente faz mais na escola, né? Mas, na roça, em casa, a gente tinha um truque. A gente fazia, depois até virava uma baguncinha. Que a gente molhava os dedos, né? A gente molhava na água, e a gente molhava o cordãozinho na água. E o som fica bem diferente, né? A gente molhava, né? E era uma brincadeira bem gostosa. E aí, olha pra vocês. O som sai bem mais alto. A gente molhava o cordão, né? E você também pode fazer isso. Molha um pouquinho o cordão. Ao invés de passar a vela, pode passar água, né? Olha só. O som fica bem mais alto, né? Então, a gente pode fazer isso também. É uma outra possibilidade. De passar a água no cordão. Dá pra perceber que o som, ele aumenta bastante, né? Então, esse é o brinquedo. A galinha que a gente... A galinha que canta. Espero que vocês tenham gostado. Os materiais são bem fáceis, né? De fazer. E dá pra acompanhar o passo a passo. E dá pra adaptar, usar o material que vocês têm em casa. Com a ajuda de um adulto pra fazer essa parte que precisa furar. Mas dá pra fazer uma diversão bem gostosa. E fazer várias galinhas e brincar de várias. Gente, não falei pra vocês que esse quintal aqui é encantado? Olha só. Eu também acabei de aprender de fazer a minha galinha acústica. Agora eu vou brincar aqui com os meus amigos, fazendo bastante som, ó. É aqui a quinta semaninha Lili Figureira. Hoje o brinquedo foi a galinha acústica. Quem aprendeu a fazer o brinquedo, deixa aí uma mensagem. Deixa um like aí pra gente aí no canal. E vamos se divertir na quinta semana Lili Figureira. Pode ser um texto, pode ser um livro, um conto, uma cantiga, um verso, uma quadrinha, poema, carta, mensagem ou canção. Pode ser digitado ou escrito à mão. Olá! Olá! Obrigado! Se inscreva. Obrigado.